Música Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje finalmente a gente vai abrir essa caixa de papelaria aqui mega pesada Ela veio de uma loja chamada Stationery Pell Que é uma loja especializada em produtos de papelaria japonesa Então tem canetas, washtapes, vários materiais pra quem faz penpal, pra quem faz lettering, pra quem quer usar no bullet journal Ou até mesmo pra estudos Os produtos dessa loja são de marcas bem conhecidas inclusive Eu escolhi alguns deles pra mostrar aqui pra vocês Então vamos abrir porque eu tô super ansiosa, já faz um tempinho que eu pedi Eu nem lembro direito o que tem aqui dentro, então vamos lá Se inscreve aqui no canal se você gosta de papelaria Porque por aqui é o assunto principal e agora eu tô me comprometendo a toda semana trazer um vídeo de papelaria Então se inscreve, ativa o sininho também pra você não perder os próximos vídeos Então é isso, chega de falar e bora começar o vídeo Então gente, essa daqui é a caixa Eu tirei do plástico porque tinha meu endereço dos dois lados Então vamos abrir pra ver tudo que tem aqui dentro Que eu sei que tem muita coisa Olha só, tá tudo bem embaladinho Gente, o plástico bolha é em formato de coração E é roxo ainda, é a minha cara E aqui estão todos os produtos Olha só, tem bastante papelzinho Isso aqui ajuda muito a proteger, né Lembrando que o link de todos os produtos vai estar aqui na descrição A maioria dos produtos dessa loja são japoneses, tá gente Eu até achava que a loja era japonesa, mas não A loja fica na China, mas ela vende produtos do Japão Eu já achei eles muito caprichosos Olha só gente, cuidado Desde o plástico bolha e formato de decorações Aqui tem vários confetes aqui dentro Eu acho muito fofinho De washtapes em tons pastéis Olha só que lindas Ó gente, eu vou mostrando assim pra ficar melhor pra vocês verem, tá É um kit que se eu não me engano elas vêm juntas, tá Eu não lembro se elas são vendidas unitárias Mas como eu falei, eu vou deixar o link aqui embaixo E eu amo essas washtapes que tem uma cor só São as que eu mais uso no fim Porque é mais fácil de combinar Dependendo do tema que a gente tá usando no bullet Enfim, claro que eu gosto das enfeitadinhas Mas eu uso muito essas aqui Temos também essa outra washtape aqui Essa outra aqui é de poá, gente Olha só que fofa Depois temos essa daqui que é xadrez Xadrez não, é xadrez, né Um quadriculadinho colorido Essa outra aqui, olha só que linda Eu amei Vou usar muito, com certeza Eu gosto muito de, assim, fitas que tem esse tom neutro, sabe Ou de uma cor sólida Ou então não tão coloridas, assim São as que eu mais uso Depois tem essa daqui que é muito parecida com a outra que eu já tenho Gente, é muito washtape Depois tem essa daqui Que é cheia de estrelinhas Tipo brilhinhos, sabe Também essa outra aqui de bolinhas Essa outra aqui também é bem linda Tem uns detalhes meio geométricos Ela é tipo um verde bem escuro Essa outra aqui É cheia de abelhinhas Olha só que coisa fofa Gente, vocês conseguem ver que essa loja tem muita coisa linda E com certeza eu vou virar cliente lá Porque tem muita coisa e o preço é muito bom Tem tipo canetas de um dólar Washtape de um dólar, dois dólares Então é muito barato Olha só essa daqui que linda Dá vontade de colorir essa daqui Parece aqueles livros de colorir Essa aqui é perfeita Olha que linda São várias constelações Ela é branca com as constelações em dourado Tem mais, eu acho que tem bem aqui Gente, eu tô socada Nem eu lembrava que era tanto Tem essa outra aqui Que é um xadrez rosinha Esse kit aqui É uma fita adesiva de bolinhas Então você consegue destacando as bolinhas Pra você colar Eu acho muito legal pra decorar o bullet Principalmente, né gente Eu como mais uso é bullet journal Mas por exemplo No caderno você também consegue usar pra decorar Você pode escrever aqui dentro Por exemplo, letra A, B, C, D Sabe, quando você vai fazer alguma coisa em sequência Quem sabe Aí, né, como eu falei Eu gosto muito de cores sólidas Então aqui temos mais um kit de washtape Com cores sólidas Será que era só isso de washtape? Ah não, tem mais uma A louca das washtapes de plantão Essa outra aqui São vários galinhos de folhas Olha só Tem um detalhe prateado Não sei se vocês estão conseguindo ver bem E o Instagram deles é muito legal Tem várias dicas lá também Vou mostrar aqui pra vocês verem Ó Sigam e comentam meu arroba lá Pra eles saberem que vocês vieram do meu vídeo, hein Agora os marcadores Temos esses dois aqui Que são da Zebra Da linha Mildliner E aqui Eles tem a ponta brush Gente, eu achei muito diferente Eu tinha muita curiosidade de testar esses aqui Elas são dual brush, né Eu amo canetas que tem duas pontas Eu acho a coisa mais prática que existe E aqui a gente tem a rosa E a azul Eu não lembro se tem outras, tá? Então conforme eu for abrindo aqui Eu mostro pra vocês Meravilhoso Essa caneta aqui é da Pentel Tem a ponta 05 Olha que linda O resto é a gente saber se é boa, né Depois eu vou testar E vou contando pra vocês Tô pensando em fazer muitos conteúdos Usando essa caixa aqui Então comenta aqui embaixo O que vocês querem que eu teste Essa outra aqui é da Pilot É a caneta High Tech C Da Pilot Ela é preta No geral eu sempre peço as canetas na cor preta Que é o que eu mais uso no Bullet Journal, né E olha só Eu acho que é uma caneta em gel Na verdade Eu nunca testei Mas farei o teste Conto pra vocês o que eu tô achando No decorrer dos vídeos Continue acompanhando Aí aqui nós temos É... O que que é isso mesmo? Ah, é uma caneta borracha Ai que legal Enfim É uma caneta Aquelas canetas que tem borrachinha E você vai só trocando o refil, sabe? Vocês já estão vendo uma coisa aqui bem especial Tá embaçada aqui, ó Mas nossa Quem me segue aqui Que é seguidor raiz Aqueles que estão desde o começo do canal Vão me entender Quando eu falar disso aqui, ó Já já eu mostro pra vocês Isso aqui é uma borrachinha Em formato de sorvete, gente Me diz se eu posso com isso Que coisa mais fofa É fofo demais, né Olha só Geralmente eu nunca tenho coragem De usar essas borrachas Me conta aqui embaixo se você tem coragem Porque eu morro de dó Eu acho tão lindinho Eu uso mais pra fazer foto Flatlay Aqui tem um broche Ai que coisa fofa Que eu acho que eles mandaram de brinde Olha só que lindo Um broche escrito Internet Quase não amo, né Trabalho com isso Vivo usando Vamos para o próximo item Que é Essa lapiseira Olha só que babado Linda demais Eu não lembro qual que é a marca Gente Será que é Monograph O nome da marca É uma lapiseira 0.5 Eu ainda não tinha nenhuma 0.5 A que eu tenho é 0.7 Que aliás eu nem sei onde é que tá Acho que eu perdi ela Porque eu nunca mais vi Hashtag saudades E essa daqui Olha só que linda essa cor Azul Gente Ai tô apaixonada por tudo Eu vou deixar essa parte aqui por último Que tem coisas mais miudinhas E vamos vir pra cá Que temos o que Nem lembro o que é Ai é washtape também Sim É mais um kit Eu já tinha um kit desses Que tá acabando inclusive Olha só que perfeito Eu uso demais Tipo Ah tô fazendo uma decoração de melancia Ai eu pego e uso essa corzinha aqui junto Entendeu? Pra complementar com a ilustração que eu tô fazendo no bullet E fica muito fofo Então por isso que eu gosto sempre de ter Essas washtapes que tem cor Assim Uniforme né Sem tanto desenho E essa daqui Vem em 12 cores Então os pastéis São muito lindas E eu achei bem Boazinha a caixa Dá pra ver que é coisa boa mesmo Já comenta aqui embaixo O que você mais gostou até agora E quero te lembrar de depois Me seguir no Instagram Que eu vou deixar ele marcado aqui na tela Pra você não esquecer Depois me procura lá E me segue Se você ainda não me segue O que vocês acham desses vídeos Que eu vou falando Pelos cotovelos Vou pegando Mostrando várias coisas Eu particularmente amo E eu quero saber o que vocês acham Se vocês gostam Enfim Porque eu sou assim Ai que lindo Imagina as minhas cartinhas de pão e pau Como que não vão ficar agora E eu vou escrever três cartas Pra três seguidores Que é do mês de agosto ainda Do seguidor do mês lá do Instagram Eu tava esperando chegar essa caixinha Pra eu poder escrever a carta Olha só o que que eu vou usar E olha só gente Achei muito legal Vamos tirar uma pecinha aqui Pra gente ver como que é Olha que coisa mais miúda Que coisa fofa Nossa eu amei demais Sério Até agora eu acho que foi o que eu mais gostei Como eu sou uma pessoa simples né Porque tipo Tem várias coisas de marcas Super famosas Um monte de watch tape linda Mas o que eu gostei É uma coisa mais antiga Digamos assim E o próximo item Tchan 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 Rufem os tambores Um kit de canetas da Tombow Eu tô surtando Eu amo demais essa marca É minha marca favorita de canetas brush No dia que essa marca me notar Assim Vai ser o dia que mais vai ser realizada na vida Mas por enquanto eles nem sabem que eu existo Que bom que tem papelarias que me notam né Pra eu poder ganhar esses mimos Eu acho elas tão caras aqui no Brasil E não é sempre que eu compro Já que eu ganho muita coisa de outras marcas Então não tem necessidade né Só as canetas da Tombow Já merecem like nesse vídeo Então se você ainda não deixou o like Vai deixando aí Esse kit aqui da Zebra É aquelas canetas com duas pontas Que eu nunca usei na vida Deixa eu melhorar esse foco Que eu nunca usei na vida Tipo eu vou usar pela primeira vez É uma caneta Literalmente com duas pontas Então você vai escrevendo Vai fazendo um traço duplo E tem kits com cores diferentes também Mas foi essa daqui que eu pedi Vamos para o próximo item Que é esse kit aqui Olha só gente Será que eu pedi a mesma cor separado? Não lembro Eu sei que essas canetas Elas são vendidas avulsas E são vendidas em kits assim também Como podemos ver Eu estou meio viciada em cores pastéis Porque eu acho que eu pedi tom pastel também Eu nem lembrava gente Olha só Então vai ter vídeo testando tá Vai ter um vídeo testando E falando se vale a pena Ou se não vale a pena Comprar isso aqui No Brasil é extremamente caro E naquela loja sai muito mais barato Claro que você tem que ter Paciência de esperar chegar né Porque vem da China para o Brasil Mas fica aí a dica para vocês tá Depois eu vou testar e eu conto para vocês Mais uma caneta avulsa Dessa mesma linha gente Eu pedi várias soltas Agora que eu tô lembrando Tô recapitulando Aqui é uma cinza E é essa caneta dual brush De um lado ela é a ponta pincel E do outro lado é uma pontinha assim Essa daqui também ó Ela é com duas pontas Tá vendo? Mais uma brush Dessa da zebra Da linha Midliner Também dual brush Essa caneta aqui Eu peguei para testar mesmo Porque eu não conheço a marca Nunca usei E também é uma caneta brush Só que com a ponta bem mais fininha Olha só E eu pedi esse marcador aqui também Que olha só gente Que coisa diferente Eu só pedi Porque eu queria ver como é que é mesmo Sendo bem sincera Olha só a ponta Que coisa diferente Eu não entendo nem como que funciona Mas depois eu vou fazer o teste E compartilho com vocês E aqui tem uma outra ponta fininha Tradicional Então é um marcador com duas pontas também Perfeito Que eu amo Eu amo tudo que tem duas pontas assim Dois lados Porque é dois produtos em um né Então é extremamente útil Aqui pedi mais uma brush preta Porque a minha já tá ficando velhinha E faz um tempão que eu tenho aquela gente E dura tá Essas canetas aqui É tipo uma vida com elas A ponta é super resistente Demora muito pra começar a desfiar E ficar muito mole Sabe O que acontece bem rápido Com outras canetas Então eu amo demais Sou fã número um da Tombó Aqui temos mais uma caneta brush da Zebra Olha só que maravilhoso Então teremos vídeo testando todas, tá Aqui eu pedi a tão famosa caneta Muji Que eu sempre ouvi falar Que é tipo uma das melhores canetas que existem Porque sério Eu nunca vi uma pessoa falar mal dessa caneta Então ela deve ser incrivelmente boa E eu vou começar a usar ela no meu bolete de ouro Aí agora temos aqui uma borracha Que é da Tombow Ah, essa marca aqui é Tombow Deixa eu ver É da Tombow, gente Olha só que perdida É da Tombow essa marca Lembra que eu tava falando que eu não sabia? Então a borracha também é Acabei de descobrir Eu não sabia disso Ai que legal E aqui tá combinando a borracha com a lapiseira Olha só Aí aqui nós temos o que? Uma cola da Tombow Já posso ser garota propaganda da Tombow Temos aqui uma cola Vamos ver se ela é colorida? Não, ela é branca Eu até já falei em outros vídeos Que é bom que aí você sabe certinho Onde que já passou a cola Quando é branca Às vezes fica uma parte sem cola E você só percebe depois, né? Aqui temos Ai gente, isso aqui é tudo Brinde que eles mandaram, tá? Todas as borrachinhas que são fofinhas Tanto essa Quanto essa outra de sorvetinha Aquela outra de picolé Foi brinde que eles enviaram na caixa Olha que coisa mais fofa Aqui temos Um caderno Com uma capa Toda linda Cheia de constelações Ele é branco Assim como o caderno da nossa marca Aliás Vou deixar o link da minha loja Aqui embaixo também Pra quem ainda não conhece Os meus cadernos Dá uma passada lá E depois eu vou abrir Pra ver como que ele é por dentro Não sei se ele é pontilhado Se ele é quadriculado Se ele não tem pauta O próximo item É esse Stick Note Redondo Degrade Olha só que bonito Tem também esse outro Mega fofo Em formato de nuvens Olha que lindo Ele é rosinho Em formato de nuvem Temos aqui Um pacotinho Com vários adesivos Gente, esse cachorro É muito lindo Essa raça Olha que coisa Mais Fofa, gente Me disse o vento Olha esse rabinho Tem husky e corgi Esse aqui é o corgi Olha só que lindo Gente, você já conhece A história desse cachorro? Que era tipo A raça favorita Da rainha da Inglaterra Foi ela que popularizou Essa raça Nem era tão conhecida Dei uma pesquisada Pra vocês conhecerem Aqui nós temos Uma cartelinha De adesivos Específicos Pra planner Planejamento Budget Journal Tem também Esse outro kit Que são várias carinhas Sorridentes Tristes Essa outra aqui Que eu achei A cara da riqueza Gente Olha só que coisa Mais linda Cheio de detalhes Uns adesivos Bem pequenininhos Aqui O que que é isso? Que eu não me lembro Gente, eu acho Que são adesivos De bolinhas Vou ter que abrir Pra descobrir Que a curiosidade Não aguenta Tem de várias cores Tem esse aqui Por exemplo Que é de Com cores Misturadas Tem uns assim Com cores inteiras Tipo todo azul Todo marrom Aqui a gente tem Uma cartelinha Todinha assim Inspirada em férias E vamos para a próxima Que é uma cartelinha Toda inspirada em Comidinhas Bebidas E cachorros Atividades ao ar livre São uns adesivos Minusculos Olha o tamanho Do meu dedo E o tamanho do adesivo Só pra vocês terem uma noção É tipo muito pequenininhos Essa próxima cartela É muito A minha cara Cheia de cachorrinhos Que eu sou Apaixonada por cachorros Tem vários É muito bonitinha também É tudo dessa mesma marca Aqui ó Sua Atelier Depois temos aqui Uma outra cartela Inspirada no lar Assim Então tem sofazinho Plantinhas Cadeira Coisas de casa Bem bonitinha também Comenta aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ou sete Qual foi sua cartela Favorita Opa Aqui tem mais um brindezinho Mais um broche Que bonitinho né Aqui temos envelopes Que eu pedi exclusivamente Pra fazer as minhas cartas De penpal E olha que envelope Bonito Grosso gente Um envelope bem Robusto Digamos assim Vou usar uma palavra Chique Pra ficar mais bonito É muito robusto Gente Muito lindos Esses envelopes Olha só Com certeza Eu vou usar Nas cartinhas Que eu vou escrever Agora Aqui temos Mais um broche Que fofo Esse aqui É em formato De moranguinho Nossa Eles encheram A caixa de brinde Vocês estão vendo Outro brochezinho Que eles enviaram De brinde Melhor papelaria Da vida Assim Entre todos Que eu já trabalhei Pena que não é no Brasil Pra chegar mais rápido Mas mesmo assim Tudo muito bem Selecionado A gente vê que são Produtos de qualidade E além disso O pacote É muito bem feito Tudo com muito carinho Dá pra ver que foi feito Sabe gente Então eu acho isso Muito importante Eu amei Aqui nas minhas mãos Nós temos um estojo Olha só Eu ainda não tinha Nenhum estojo Esse aqui Tem esse elástico E eu acho legal Que aqui dentro Provavelmente Cabe um bullet journal Ainda esse caderninho Aqui é menor Então se por exemplo Você quiser levar o bullet Em uma caneta Você consegue levar Tudo dentro De um lugarzinho só Ele tem só um zíper E tem os outros Que são maiores Lá no site Se vocês quiserem Lembrando que tem O meu cupom de desconto Também Então se vocês quiserem Comprar um outro item Além desses que eu mostrei Vocês podem usar O meu cupom Pra comprar com desconto E é isso gente Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Como eu falei Durante o vídeo Os links estão todos Aqui na descrição Tem também o link Do meu Instagram Você me segue lá Se você ainda não me segue Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye E antes de finalizar o vídeo Quero deixar registrada aqui Uma perfeição Que é esse plástico bolha Em formato de coração Que eu já Estourar plástico bolha E ainda Em formato de coração Melhorou né E até o próximo vídeo